olá ser de luz estou eu aqui com mais um vídeo pra você e hoje é a minha jiboia hora de apresentar a você que está aqui no meu canal essa é essa jiboia ela apresenta folhagens brilhantes né como todo mundo conhece ela é considerada uma planta protetora e sagrada pois ela filtra o ar isso mesmo né mas antes de adquirir essa planta saiba que ela é tóxica então ela apresenta um perigo às crianças e animais domésticos mas se você ter aquele cuidado né vai vai bem e vai longe muitas há muitas belezas por aí com as boias bom então essa planta é extremamente adaptável ao ambiente em vasos e caixa e pó ela se mantém pequena mas se você mantê-la suspensa ela deixa seus caos bem lindos e pendente e com as suas folhas brilhantes então ela cria uma espécie de cortina verde isso mesmo muito charmosa né perfeita para decorar ambiente eu mesma gostaria muito de tê-la e agora estou aqui né desenvolvendo ainda está em um vasinho pequeno mas logo logo ela vai crescer e eu vou adaptar em um ambiente para que ela desenvolva bastante então a jiboia ela não exige muito ela não exige muita manutenção em suas folhagens não se adapta bem aos ambientes se você colocar um galinho em uma um recipiente com água desenvolve bem e decora seu ambiente essa planta é linda né gente com seus tons com seus tons vibrantes suas folhas é um formato de coração isso se você observar você verá e seus cálculos suspensos entrelaçados aí nas cercas ela sustenta seu charme né em paredes então suas possibilidades são infinita decora sua cozinha seu lavabo seu cantinho então ela traz um charme a qualquer ambiente então se você gostou é comentar algo aí mas curte mas faça algo né faça porque eu tô aqui bem contente com a minha plantinha tenho certeza que ela vai desenvolver super bem olha que interessante suas folhas né você conhece porque tem muitas por aí eu acho linda a gente quando ela dá aquele caimento você coloca aí na sua sala aí faz o entrelaço instante ficar um charme né tenho certeza que muitas têm por aí então há uma beleza diante dessa planta porque você você faz o o a decoração por exemplo ela vai desenvolvendo você corta lá nos brotos você que comanda a decoração da plantinha ela cai bem aí na sua casa na sua cozinha ou na sua sala ou na sua área linda em qualquer lugar né encanta qualquer ambiente como eu já havia falado aqui então hoje é o vídeo muito bacana um vídeo que eu gostaria muito de fazer porque eu já estou com essa planta há mais de semanas aqui pensando será que faço não porque eu vou fazer né eu amo folhar gente olha que linda é muito bonita essa plantinha e eu comprei nesse vaso de pet mantive no mesmo cantinho somente dei essa pintura né não é uma pintura excelente mas é o que eu pude fazer então aqui é um eu furei para dar sustento na quando eu colocar para ela desenvolver né colocar um prego assim algo assim encostando uma cerca ou numa coluna mesmo ela vai desenvolvendo porque ela vai pegando o formato aí nos seus caules então é isso gente aí para ficar mais bonitinho eu coloquei essa florzinha artificial aqui e deu um charme eu estou bem bem encantada com elas gente eu espero que goste esse foi o vídeo de hoje né não esqueça de deixar seu like o seu comentário e o meu grande beijo aqui pra você paz e luz em seu coração bye bye e aí